Fala turma, beleza aí? Olha só, hein? É, final de semana já foi pro espaço, segunda-feira chegou e já chegou agitado, polêmico, porque sim, Glaze Hoffman ataca Ives Gandra Martins por golpe. Qual é o discurso da Glaze? Qual é o discurso do PT? Eles que estão se achando donos do Brasil, né? Manda prender quem quer, é polícia federal invadindo a casa de senador que está investigando, que está apontando ministro do Supremo Tribunal Federal por consórcio e conunho com o governo. O presidente nacional da Petelândia acusa jurista, mesmo depois de entrevista em que ele rebate acusações feitas pela imprensa tradicional, a galera do velho consórcio, e eu vou explicar pra você os detalhes aqui dessa treta, essa você tem que ficar por dentro, hein? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha, é extremamente importante. A presidente do PT, Glaze Hoffman, atacou o jurista Gandra da Silva Martins por supostamente ser fonte jurídica de um golpe militar, é isso mesmo. Mesmo depois do professor universitário rebater acusações do consórcio de veículos de imprensa do Brasil, na semana passada notícias da velha mídia citaram o docente em notícias alertando a militância, é isso mesmo. Esse jornalismo que é feito no Brasil hoje é uma espécie de satélite, né? Que monitora tudo que acontece no Brasil e os avisa. Eles não têm apenas os grupos de WhatsApp pra se alertarem, eles não têm apenas as tais de fontes de checagem, aqueles que dizem o que é verdade, o que é mentira, mas eles têm um consórcio, o consórcio tem um conglomerado repartido aí por todo o Brasil de pessoas vasculhando a internet, denuncia para o consórcio, o consórcio publica e chega na mesa do Barba, chega na mesa desses autoritários, e eles vão alertando, ó, fulano tá falando demais, esse daqui tá esclarecendo demais, ó, esse daqui tá cooperando demais para que o Brasil fique bem informado e saiba da verdade, e eles vão categorizando a turminha aí como que se fossem pessoas do mal, né, golpistas. Quem é o Gandra? Ele é um famoso professor universitário que já foi tido, né, como alta conta nos meios do direito, ele foi flagrado no celular de Mauro Cid como fonte jurídica do golpe militar bolsonarista, tweetou Grace Hoffman na noite de domingo, dia 18. inspirador da extrema direita, né, no Brasil e no exterior o professor Ives, quem diria, hein, terminou como jurista da quartelada, ou seja, eles, olha só, hein, que maneira pejorativa Grace Hoffman se refere ao quartel militar, o que eu particularmente, gente, sinceramente, né, não tenho muita dó não, viu, porque lamentavelmente, como disse o professor Olavo de Carvalho, né, quando o Brasil de fato precisar dessa turma, né, vocês não vão encontrar, vocês não vão encontrar ajuda neles, eles vão trair vocês, eu lembro que na época muita gente ficou bravo com o professor Olavo de Carvalho e ele estava certo. Então, qual que é desta matéria aqui? Houve uma, houve uma investigação em cima do Cid Gomes, o Cid Gomes que é o coronel imediato, né, é o camarada responsável ali pelas ordens diretas do assistente de ordem do presidente Bolsonaro, e ali muitas conversas pessoais, né, do Gândra, inclusive orientando juridicamente a turma ali do, entre aspas, né, dos militares remanescentes, que são pouquíssimos, viu, remanescentes de direita, e aí toda pessoa que a partir de agora estiver ligada ao capitão, estiver ligada ao Mauro Cid, que estiver ligada, enfim, a essa estrutura que lutou, né, com todas as forças, tentando provar que estranhamente um ex-presidiário que não come um pastel de feira por aí, onde ele chega, esse homem avaiado, que teria ou estaria acontecendo alguma coisa de errado, esse será acusado de golpista, esse é o grande detalhe. Como o Gândra foi achado nas conversas de WhatsApp, não sei, ali no celular do Mauro Cid, agora também vira alvo da narrativa de golpe dessa cambada. Esse povo é terrível, minha gente, eles não são, eles não são fáceis não, né? Daqui a pouquinho a notícia continua, chegou aquela hora boa de convidar você a trabalhar comigo e ganhar entre 2 e 10 mil reais por mês. Quer saber como? Aqui no link da descrição tem um link aqui que se chama Meu Novo Trabalho. Este link Meu Novo Trabalho pode ser a sua libertação, é isso mesmo, da CLT. Rodrigo, mas por que você insiste em dizer que a CLT não é legal para mim nesses tempos? Porque é só você olhar para o seu lado, para o seu redor. As pessoas que trabalham com CLT a vida inteira na sua família, qual a liberdade financeira que elas tiveram? Liberdade de poder comprar um carro novo, de poder viajar o mundo, de ter plano de saúde, de poder estudar os filhos e mais, guardar dinheiro para os momentos de crise deste Brasil, que é uma verdadeira montanha russa. Ainda mais agora, com esse presidente, esse presidiário que nós temos. Olha, eu vou falar uma coisa para você, tenha a sua liberdade financeira, não dependendo mais de trabalhar para os outros. Trabalhe para você mesmo, o que você tem de mais precioso é o seu tempo. E nós queremos oferecer isso para você. Não estou chamando você para trabalhar para mim, estou chamando você para trabalhar comigo e fazer uma grana entre 2 e 10 mil reais por mês, dedicando um tempo importante da sua vida. Vamos junto? Link aqui na descrição, corre lá. Olha só, hein? Reportagens publicadas por veículos da velha mídia, com base em um documento assinado por Ives Gandra, levaram a crer que o jurista, em 2022, ajudou os militares no entorno do então presidente Jair Bolsonaro a elaborar um golpe de Estado para evitar a posse de Lula. E isso, gente, é uma construção, é uma narrativa, eles estão interpretando dessa forma. Quem? A velha imprensa, a Glaze, o PT e os seus partidos satélites. Com certeza, vocês não... Vou falar uma coisa para vocês. Não se assustem se daqui a pouquinho eles começarem a bater em cima que tem que criar uma CPI do golpe. Eles queriam chamar essa CPI do dia 8 de janeiro de a CPI do golpe. Mas queimaram, queimaram um cartucho antes do tempo. Por quê? Desesperados com a CPI do 8 de janeiro, eles assaltaram a CPI, tomaram a CPI, estão comandando lá. Aparentemente, essa CPI vai terminar em nada com coisa nenhuma. Um dos poucos senadores que está muito aguerrido ali, que é o próprio Marcos Duval, foi alvo, inclusive, da Polícia Federal, essa semana, disse que não vai se intimidar. Falou até, gente, falou até, se eu amanhecer com a boca cheia de formiga em algum canto aí, não vem dizer que foi eu que atentei com a minha própria vida, que eu estava depressivo, que latrocínio, roubaram e depois mataram, não acreditam nisso não. Tem coisa pior atrás disso daí, coisa muito pior que vocês nem imaginam. Fala do nosso senador, o aguerrido aí, o Marcos Duval. Então, muito esquisito. Aí eles vão criando uma narrativa, eles vão criando uma história, querendo que todo mundo acredite. Encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid, um documento assinado pelo docente, na verdade, era de 2017, lá de 2017, e trata-se de um texto com resposta a alunos sobre o artigo 142, né, ao programa Oeste Sem Filtro, o jurista esclareceu o que aconteceu, tá bom? Então, foi assim, ó, alunos, juristas, na época falava-se muito em 142, vocês lembram disso? Falava-se muito nessa questão, ah, 142 e tal, não sei o quê. O que nós, como povo brasileiro, discutimos que é uma baita de uma ilusão. Nunca este país poderá contar com forças armadas para defender os interesses da sociedade brasileira contra tiranos do STF, contra tiranos, né, do Senado Federal, contra tiranos, né, do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, qualquer sorte de tirano, em qualquer outro poder, nunca as forças armadas assumirão o seu papel de poder moderador. esquece. Então, isso da Grace é narrativa, não passa disso, ok? Comenta e compartilha, é muito importante, dê o seu like, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, tá? E nós voltaremos daqui a pouquinho com muito mais pra você. Até já, pessoal. E aí